E-O, E-O Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi A mulher que pega foi, se tem o traje de viúva Raposa que come uva, tem o dente degotado Homem que faz machado, já pode chamar terreiro Nego do beijo coveiro, tem o pé aparentado Rádio Web E-O, aqui se faz, aqui se paga Fudeu Desde 1956, para Ivo Pense, qualidade é a norma obrigatória Por isso, toda vez que você precisar de tubos Pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega Em todas as vitolas, é recomendável conhecer propostas Ivo Pense Porque sua obra não pode parar Ivo Pense, na Presidente Roosevelt 865, Porto Alegre Mãos à obra Está lá você, tomando sua cervejinha artesanal com a galera De boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você Você que ainda não bebeu todas Lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai E pinga, a noite tá valendo Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação Quem gosta, presenteia Motel Mumbai, na Oscar Pereira 1786, Porto Alegre Você vai ouvir agora na Rádio Web e ou Programa Ubuntu Sou quem sou, porque somos todos nós Bom dia Para quem não almoçou Ou boa tarde Para quem ainda não almoçou Mais um programa Ubuntu começando Num oferecimento de Motel Mumbai Ivo Pense, Artigos Hidráulicos e Zafari Economizar é Comprar Bem Think Art Club Do meu parceiro Camilo Que ontem tive o prazer de passar a tarde com ele lá Tatuando e Frida Peppers Nosso grande parceiro Guilherme Zanini Um forte abraço para todos vocês Começando mais um programa Hoje aqui com os meus queridos parceiros Lucas Anão, bem-vindo meu brother O cara do grafite Nosso parceiro do Projeto Cozinheiros do Bem De longa data A Liz, Liz Helena do Rock do Bem Nossa querida parceira também já de algumas De alguns eventos Cauê, querido parceiro também do Projeto Engenheiros Sem Fronteiras Que está agora abraçando a causa conosco Da aldeia Guarani Acaruã Lá da comunidade do Cantagalo Bem-vindos meus queridos Aqui é um espaço que nós temos para falar sobre coisas boas Debater assuntos polêmicos Um espaço aberto sem amarras Para a gente falar o que cada um faz E como cada um colabora com a sociedade dentro da sua forma E da sua visão sobre o que é filantropia para cada um Sejam bem-vindos Eu queria que o Lucas se apresentasse Falasse um pouquinho sobre a tua história Fala aí Lucas, dá o teu recado Prazer, primeiramente Eu sou o Lucas Anão Há 20 anos eu trabalho com arte urbana Tive esse contato No meio transgressor, digamos assim E depois de uns 10 anos eu comecei a ter Uma busca pessoal Por algo que agregasse Não só atacasse E aí tipo A gente fez parte daí Entrei para o coletivo Núcleo Urbanoide em 2009 Onde eu pude dar uma ampliada Nos horizontes A nível social, filantrópico Enfim E aí a gente A gente fez a maioria das comunidades na cidade A gente tentou levar essa arte Que acaba sendo monopolizada A arte ela vem de uma história mais antiga Que era uma coisa mais restrita Hoje em dia a coisa está mais popular A gente tem artistas brasileiros Que rodaram o mundo, etc Mas ela acaba chegando para quem tem recursos Então a gente acaba tendo esse papel social De levar ela Onde ela dificilmente chegaria Sim Conhece o grafiteiro Paulo Dito Já ouviu falar nesse cara Eu acho bem bacana E eu acho que o teu trabalho também tem muito a ver com ele Porque para quem não sabe O Lucas dá oficinas de grafite E é bastante ativo nas comunidades Levando Cara, assim Porque o grafite O grafite que nós conhecemos hoje Surgiu na década de 70 Em Nova York Através dos rabiscos Em forma de protesto Mas a gente sabe que o grafite Vem da pré-história Toda a comunicação através do muro Das paredes Levando algum tipo de mensagem Mas eu acho bem bacana O trabalho desse cara Do Paulo Dito Porque ele foi o cara Que ficou conhecendo o mundo inteiro Por na última Copa do Mundo Fazer protestos contra a FIFA Nos muros do país inteiro Então eu acho que o grafite Como forma de expressão O bicho também Cada um Cada um no seu momento E no seu contexto Mas é uma forma de arte Que não fica trancada Pelas paredes Dos museus E das galerias E eu acho muito bacana Isso que tu faz Inclusive o Lucas Para quem passa e conhece A ação do Cozinheiros do Bem Que a maioria do público aqui Que acompanha O programa Ubuntu Já sabe Tem um grafite lá embaixo De uma senhora Que Quem fez aquele grafite Foi o Lucas E É uma ideia que nós temos também Que a gente já conversou Sobre isso algumas vezes Sobre levar para todos os pontos Mostrando um pouquinho Da história do projeto Com a arte do grafite Mas fala um pouco mais Um pequeno detalhe Dessa ação Foi que ela foi Transgressor Sim A gente não tinha liberação Mas a gente se apropriou Do espaço Então a essência do grafite Está ali presente Nessa forma De se apropriar E levar Uma mensagem No caso Que tem tudo a ver Com o projeto Ubuntu Uma senhora Que não está mais presente Mas que está presente Nos corações De todo mundo Que conheceu Ela era a primeira Primeira a chegar Na fila Ela e o marido E infelizmente Nós perdemos ela Por conta do Parkinson Que ela tinha Mas era uma pessoa Muito querida E vai ficar eternizada Eu me lembro Que no dia Da ação Eu liguei para um secretário Da prefeitura E falei Cara E aí O que precisa Para poder Ajudar Para a gente Poder grafitar O viaduto O cara falou assim Eu acho mais fácil Não vou falar o nome dele Para não entregar Mas foi bem bacana Que ele falou assim Cara Ninguém vai ter O despeito De proibir Eu quero mostrar aqui Não sei se eu vou conseguir Se a galera Vai conseguir enxergar Mas Deixa eu chegar Eu vou ali na frente Por favor Da câmera ali Mostra Ah tem gente pedindo Para ver O Jefferson Está aqui nos passando Olha Muito legal Esse aí é um trabalho Do Lucas Que ele nos trouxe hoje Já que a gente está Nessa parceria Com as aldeias Amigos dos índios Eu ia dizer que Na saída do estúdio Que a gente tem Na Cidade Baixa Há mais de 10 anos Lá um coletivo De arte urbana Eu tentei Na última hora Escolher uma coisa Que tivesse a ver Com a tua história Enfim E aí eu peguei Cotar com esse trabalho lá E é isso A gente acaba fazendo Ação social E se relacionando Com as pessoas Com as realidades Com as necessidades Primárias Então Um exemplo Que eu vou citar É a Papeleiros Que a gente foi Primeiro Primeira ação De grafite Que teve lá Foi durante o Fórum Social Temático Acho que 2011 E aí a gente Trouxe os artistas De fora Mais o pessoal Daqui E levou Bastante material Para lá E meio que Também na informabilidade A gente chegou E ninguém sabia O que ia rolar direito O pessoal da comunidade Ficou assustado Quem é essa galera Mas Aos poucos Vai se acostumando Porque Uma comunidade carente Ela não Está acostumada A receber coisas O pessoal vai lá Mais é tirar A gente estava comentando Dos próprios índios Que estão tirando Até a água deles Enfim Então Quando recebe Alguma coisa No sentido Do bem Aquela coisa Vamos desconfiar Um pouco Mas quando começa A entender o que está rolando Pelo contrário Eles aí procuram E querem ganhar Se alentam E ficam muito grátis Também Com certeza Quando chega lá E tem Tem um Amor Para dar Compartilhar Eles num primeiro momento Ficam meio arredios Mas depois eles vão vendo Tudo ali E aí ficam extremamente grátis E aí a troca acontece De maneira natural Isso é muito legal Foi o que o O cacique Timóteo Falou na última No nosso último programa Que eles são Geralmente O povo Guarani Eles são muito pacíficos Então E Claro Desde 1500 Sendo explorado Levando Na cabeça Levando porrada Na cabeça É óbvio Que eles ficam um pouco É natural Serem arredios Um pouco Mas Quando eles descobrem E enxergam Que o carinho É presente Eles se entregam De uma forma Fantástica Cara A gente vai falar Um pouquinho mais Sobre isso Daqui a pouco Bem-vinda Liz Te apresenta Fala pra galera Quem tu és Essa mulher Multifaceta Porque Agora arrumou Descobri que agora Vai se tornar Uma psicóloga Mais essa Mais uma coisa Que eu vou fazer Bem-vinda Bem-vinda Querida Te apresenta E fala Quem tu és De onde tu veio Então Eu sou a Liz Helena Eu sou a idealizadora Do rock do bem Que começou Na verdade De uma maneira Bem despretensiosa Assim né Eu conheci Uma menina Que tem Através de uns amigos Que tem Uma doença rara Chamada Nimanpique A Isadora Um beijinho pra ela Se ela tiver assistido Beijos E aí eles estavam tentando Assim arrecadar fundos Pra poder Ela Essa menina tinha conseguido Já um tratamento No hospital de clínicas Mas tem muitas outras pessoas Na mesma situação que ela Que não conseguiam Ou os medicamentos É caro né Ou Vim pra Porto Alegre Pra tratar Porque é só no hospital de clínicas Enfim E aí eu entrei em contato Com a família dela Através de uns amigos Que nos apresentaram E eles perguntaram Ai será que Meu marido toca numa banda Será que o Daniel Não se importaria de tocar Eu falei Gente eu conheço várias bandas E eu posso Conseguir várias bandas E eu consegui nove bandas E aí eu falei com o Gabriel Do gravador pub Ele abriu espaço Um abraço pro Gabriel Super querido E foi assim Foi muito legal Porque o pessoal abraçou A causa mesmo Foi lá A Isadora foi Tirou foto com todo mundo Ela adorou E aí Ali começou Que foi em setembro De dois mil e dezessete Eu acho E aí dois mil e dezoito Depois a gente fez Outras ações Outras no gravador Daí a ideia foi fazer Um evento itinerante Cada lugar Cada 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 Ação Vamos dizer assim Num lugar Aí a gente já fez No entreato Conosco Com os cozinheiros do bem Com os cozinheiros do bem A gente fez Na casa cultural Tony Petshold Que aí a gente colocou Meio que um brique Porque é uma casa Grande Então botamos as bandas Colocamos Briques Pessoal de cerveja Pessoal de Comidinhas Aí tinha o pessoal Vendendo Essas coisas Tinha o pessoal Também do Banho Solidário Sim, bem bacana Nossos parceiros Também de algumas ações Enfim Daí a gente foi Aí eu também Tenho uma outra instituição Que eu ajudo Sempre Lá da Que é a Casa de Amparo Casa Esperança De Amparo A Criança De Porto Alegre Que são crianças Que são encaminhadas Pelos juizados de menores Em função de abusos E aí são retiradas Das famílias E vão pra lá E é um outro lugar Que precisa sempre De ajuda Então leite Lenço umedecido Fralda Agora no verão Eles estavam pedindo Ventiladora Então Que é um lugar também Já fiz um Rota do Bem pra eles Que a gente conseguiu Fizemos lá na Toca do Ogro Também Com o Lauro Que foi quando a gente Conseguiu os cobertores Sim, sim Na primeira vez Na nossa companhia Do inverno Do inverno Vários cobertores Vários, vários mesmo É, um porta-mala Cheião E eu sento Comprar cobertores Então é assim É uma coisa Meio despretensiosa Tem uma galera Em Porto Alegre Em Porto Alegre A gente sabe Que é um berço Do rock'n'roll Brasileiro Tem muita galera Legal Muita galera Que tá afim De tocar E não tem espaço Isso que a gente Fala assim Que não tem espaço A galera de banda autoral Que se dedica Que estuda Que compõe E os espaços Estão cada vez Mais limitados Para a arte Música E outras coisas Então aí a gente Surgiu essa ideia De chamar as pessoas Que estão afim de tocar E tem uma galera Muita gente Afim de tocar Em prol De alguma coisa maior Então o ingresso Além de oportunizar De ceder um espaço Ainda por um bem maior Isso é E aí é o valor de ingresso Que normalmente é um valor simbólico De 10 reais Para todo mundo Que for conseguir Pagar também E vê banda legal Vê gente legal E aí o valor do ingresso É revertido Para essa calça Para as instituições Muito bacana Muito legal Que daí você tá dando oportunidade Para as pessoas É E também tá dando espaço Para as pessoas Que ainda nem Gostariam de aprender A tocar Por exemplo Isso Teve um rock do bem Que a gente fez lá na casa Tony Petrou Que teve uma oficina De percussão Com o Duda Guedes Que é um fantástico O cara Já viajou o mundo todo E trouxe a experiência dele E aí Teve uma Tinha uma criançada Porque outra coisa Que é legal Que eu procuro fazer Pelo menos É um espaço Para tu levar A tua criança Levar teus filhos É a família É um espaço familiar Para todo mundo circular Sim Geral As pessoas ainda têm Algumas Em 2019 As pessoas têm Aquele Preconceito De que rock and roll É uma festa Que não dá para O que nós vemos Em todos os eventos Do rock e do bem É E não Acabar de alegria Porque É Acho que muito dessa ideia Eu vou dizer que Muitas pessoas vão sozinhas Nas ações Mas quando leva a família Tu acaba levando Desde pequena A criança O meu filho O sobrinho E aprender desde pequeno Isso é É muito importante E aprender desde pequeno Que tu Pode olhar para o outro De várias formas É isso É bacana que No mundo inteiro Existe isso A gente vê Os exemplos Do Bonofox Que é um cara Que Desde a década de 80 É Engajado em causas sociais E que tem muita gente Que critica ele Para se autopromover Cara Azar que está se autopromover Eu acho Ele está fazendo alguma coisa É o que eu penso Muitas vezes As pessoas já me disseram Ah Porque quando tu faz Alguma coisa Tu não tem que divulgar A gente já conversou Sobre isso Nós dois E eu acho que Eu acho que Importante Mostrar o que está sendo Feito de bom Para servir como exemplo Cara Porque se tu for Ficar guardando na caixinha As coisas que São boas A gente só vai Ver noticiarem As coisas ruins Exatamente E daí Por isso que as pessoas Muitas vezes falam Ah Como tem coisa ruim Acontecendo Claro Porque o que é ruim É noticiado Se a gente não for Noticiar o que está Acontecendo de legal Sabe E aí poxa Estava o Bonofox lá Não Viajando o mundo inteiro Fazendo isso Pô Aqui em Porto Alegre Também tem pessoas Fazendo isso Sabe Músicos Ativistas E isso é muito importante Saca E o que mais Tu está fazendo aí Fora isso Pessoal O que mais Eu estou sendo mãe Mãe demais Trabalhando Dando aula Agora Voltei a ser Universitária E enfim Isso aí Cara Acompanhe Sigam Os dois Nas redes sociais Já tem o link No nosso Facebook Da Rádio Web E.O. Queria mandar um abraço Para Denise Para Rita Gaspar E para Patrícia Para o João Para todo mundo Que está ligado No programa Ubuntu Um abraço Para o Roberto Pintaúde Nosso chefe Que está se recuperando E logo em seguida Vai estar conosco Aqui na rádio Estava falando Da situação dos índios A gente também fez O Rota do Bem Lá para o pessoal Da Preserva Arado Que é onde está Da Embiá Guarani Da Ponta do Arado A gente já fez Já ajudou E agora Agora vai rolar de novo Também lá A gente vai fazer Um evento Em parceria com o Gabriel Lá no Gravador Pub O King Jim A gente já falou Hoje de contar com vocês Hoje de contar com vocês aqui Cauê Querido dos Engenheiros Sem Fronteiras É nome de banda É Mas olha só Os Engenheiros Sem Fronteiras Surgiram na década De oito Final da década De setenta Início de oitenta Na França Ingenieur Surgiram na década Ah Falei direito E Cara Me conta um pouco De como Tu Chegou nesse projeto Quem trouxe esse projeto Para Porto Alegre Ou para o Brasil E Qual é a tua visão Como Desde Desde estudante Agora Até Mercado de trabalho E o que tu acha Que isso agrega na tua vida Um projeto social Tão forte Tão bonito Como são os Engenheiros Sem Fronteiras Bom Primeiro obrigado Pelo convite Júlio É muito legal Essa parceria Que a gente está fazendo Que nem eu tinha dito antes A gente é um pouquinho Do outro Assim Porque Conforme a gente vai Conhecendo as pessoas A gente vai agregando Muito da outra Para nós mesmo E Falando um pouco Da ONG A ONG Engenheiros Sem Fronteiras Uma organização Não governamental Nós somos sem fins lucrativos Também E Essa ONG É uma ONG Internacional Então ela tem Em vários países E também Agora no Brasil Já faz um tempinho Já tem bastante Em vários estados Aqui Em Porto Alegre Já faz dois anos Que está Ela surgiu Através de um acadêmico Da URGS Em que Ele tinha Feito o intercâmbio Conheceu O Engenheiros Sem Fronteiras Fora do Brasil Achou interessante E quis trazer para cá Daí com o intuito De fazer com que Os alunos Da URGS Por exemplo Agora já tem Várias universidades Envolvidas Na organização Mas a ideia Era fazer com que As pessoas Os estudantes Aplicassem Seus conhecimentos De engenharia Em projetos sociais Sabe Porque Muitos Ficam ali Dentro da faculdade Acabam às vezes Não conseguindo Algum estágio Ainda mais Por causa dos horários Principalmente Da URGS Que são Manhã Tarde Noite Varia bastante Então O pessoal Quis comprometer A fazer esse tipo De projeto Mas poderia dizer Nós fazemos Aplicamos A engenharia No desenvolvimento Social Comunidades Por exemplo Que não tem Condições De pagar Um projeto De engenharia A gente tem Parceiros Que nos ajudam A encontrar Esses lugares Por exemplo A gente tem Um parceiro Que se chama Despertar Que começou Um projeto Muito bacana No passado Que era Ver quais são As necessidades Da comunidade O que vocês Estão precisando Vocês tem Problemas De saneamento Básico Problemas De energia Problemas De estrutura Sabe Então Aí a gente Forma uma equipe E tenta Desenvolver algo Sabe Para esse lugar Geralmente De forma sustentável E digamos Ecologicamente Correto Sempre Ou Com o que tem Com o que pode Como é que funcionam As parcerias De vocês Para conseguir Material Para isso Sempre damos Prioridade Para a questão Sustentável A gente Sempre está Procurando Fazer com Os recursos Do próprio lugar Por exemplo Na aldeia Em que a gente Vai trabalhar A gente vai Tentar trabalhar Com o maior Número possível De materiais Que já estão No lugar Sabe Que isso É através Da bioconstrução Por exemplo Fazer a terraplanagem Através De Hiperadobe Sabe Mas também Sempre Por exemplo Na aldeia A gente quer Manter A cultura Deles Eles não Gostam Muito Por exemplo Que traga A coisa Do homem Branco Para eles Então a Ideia É realmente Aplicar A questão Da sustentabilidade E os materiais Geralmente Nós temos Uma área Que se chama Financeiro Que eles são Responsáveis Por captação De recursos Aí O financeiro Eles ficam Responsáveis E envolve Toda a ONG Nós somos Uma ONG Que tem Marketing Tem gestão De pessoas Tem financeiro Tem gestão De projetos Então Nós temos Uma equipe Bem estruturada Aqui em Porto Alegre Nós temos Essa equipe Que são só Os alunos Da URGS Da PUC O NIRITER A ONG Trabalha Cada célula Tem Toda uma equipe Uma autonomia Ou tem que Prestar Contas Para a marca Engenheiros Sem Fronteiras Mundo Por exemplo Tem a ONG Engenheiros Sem Fronteiras Brasil Brasil Que é Que organiza Todas as ONGs Que tem Espalhadas pelo mundo Então Sim Nós prestamos Contas para eles Por exemplo Quais são os projetos Que nós estamos Atuando agora Mas A questão De captação De recursos É mais Nossa responsabilidade Cada região Aí a gente faz Brechó Já fomos até Na Sinaleira Buscar dinheiro A gente conta Com alguns parceiros Também Alguns investidores Impressionante Como tudo é difícil A gente Eu acho Que o que cada um Faz um pouquinho Aqui Acho não Com certeza Seria dever Do poder Público Mas A gente não precisa Ficar dependendo Disso E é isso Que cada vez mais A gente quer mostrar Aqui no No programa Ubuntu Para que Esse final de semana Eu recebi uma visita De uma menina Que Foi muito bacana Ela De uma ONG De gravata aí Que começou A fazer um trabalho De entrega de alimentos Nas ruas Lá Porque viu Assistiu Uma entrevista minha E da Aline Do Sopão Solidário Ela assistiu Uma entrevista nossa Na TV Ela falou Poxa Eu estou desempregada Estou com tempo Ocioso Poxa Vou fazer alguma coisa Isso aí Começou um projeto Que hoje Eles atendem Uma demanda Gigantesca Semanal Em Gravataí Cachoeirinha E Cara Sabe Levantar da cadeira Sair da zona de conforto As sementinhas Que a gente está plantando As sementinhas E é E é fantástico Ver que Cara Em diferentes áreas Completamente Diferentes Cara Da engenharia Cara Sabe Tu que está ligada Com a música A gastronomia A arte Através do grafite Através das oficinas Aquela vovozinha Que fricota Em casa O sapatinho de lanche Que pode Tem um grupo No facebook Que eu acho muito bacana Que é Vizinhos do centro Sabe E um Cara Eu me lembro Que uma das coisas Mais fantásticas Que eu vi Que um grupo De vizinhas Senhoras Mas Que começou Através de senhoras Mas cara Em um mês Tinha uma galera jovem Tinha roqueiro Tricotando Cara Na sala Na sala Da casa De uma senhora Tricotando Dali um pouco Antes do inverno Sabe Pessoas Cara Tudo que tu faz Se tu tem um dom Se tu tem Tem o teu ofício Ele deve ser compartilhado É nisso que eu acredito Uma coisa que é bem simples As pessoas fazerem Se não se dão conta No inverno A gente precisa De alimento quente Que as crianças As pessoas que estão na rua Estão precisando Mas no verão É água Claro As pessoas não tem água Para beber As pessoas negam água Então assim Pega uma garrafinha pet Bota no teu congelador Enche metade de água Bota no congelador Antes de sair Tu pega umas 3, 4 Vai levando E vai distribuindo Fantástico É tão simples É pouco Mas é muito Para muita gente O problema é que Esse tipo de informação Para as pessoas Elas não são tão Como assim Tu acha que Toda vez que eu sair de casa Tem que levar água Sim Mas elas não sabem A importância disso Entende Para quem está com sede Exatamente Porque para ela É algo muito natural Do dia a dia dela A tua abre a torneira Tem uma água ali Limpa Exatamente Mandar um abraço Aqui para o Ivan Kramer Dos Barbeiros Solidários Também Que é um parceiro nosso E que é também Da mesma forma O cara estava em casa E falou Poxa cara Sabe Tem pessoas E é muito bacana Que ele esteve aqui No programa E ele tem uma barbearia Ele abriu uma barbearia No bairro Matias Velho Em Canoas Onde Um dos bairros Com menor índice De desenvolvimento humano De Canoas E cara E a porta dele Está aberta Ele falou Que ele abre Às oito e meia da manhã E fecha meia noite E cara E ele atende os clientes De uma maneira Normal De uma forma normal Cobrando Mas ele não é só Um barbeiro solidário Quando ele está nas ações Se alguém chega Na barbearia dele Por ordem de chegada Não é tipo A pessoa chegou Na barbearia Espera que a hora Que eu tiver um tempo Não Ele entrou Na ordem de chegada Ele vai ser atendido E se ele falar Que ele não tem dinheiro Para pagar Ele vai cortar o cabelo Vai fazer a barba E isso é fantástico Muitas Cara Existem leis Que proíbem Os restaurantes De doar As sobras dos alimentos Sabe Mas eu acho Cara E é uma coisa Que eu sempre fiz Quando eu tive os meus negócios Mas eu também Não porque Não para falar Do que a gente faz Mas eu acho Que deve ser Dividido isso Sabe Como quando o Duda Calvin Teve aqui No dia Que ele veio falar E eu E ele não queria Que eu falasse Sobre isso Mas eu contei Que o que ele faz Nos shows dele Ele sempre pede Para alguém Na bilheteria do local Não para não pedir De graça Ele tira do bolso dele A grana Ele dá um dinheiro Para um dos produtores Alguém Amigo da banda Comprar o ingresso Para doar Para quem está na frente Dos shows Das casas Que não tem grana Para assistir E eu sempre também Fiz isso Quando tinha os meus negócios De alguém chegar E entrar E falar assim Ah tem uma sobra Não senta aqui Que tu vai comer um prato Como todo mundo Você falou antes Sobre ações sociais Mas sem recursos Sim Então E sem governo Cada vez mais Sem governo envolvido Porque governo Não tem Eles dizem Que não tem dinheiro Para nada E cada vez mais A gente tem que aceitar Isso como Como algo Que fosse verdadeiro No posto O nome já Já lembrou Então o que ele dizia Assim Que cada vez mais A gente tem que ser criativo E criar maneiras Formas De seguir adiante Todos os projetos Que envolvem Comida Cultura Alimentação Moradia Então agora Por exemplo Está se aproximando Do Ivela A gente vai mais uma vez Fazer aquela ação Do Agasalho Sim Do Agasalho Pois é O Lucas tem Cara É do grafite Ele foi lá E fez uma ação Do Agasalho No ano passado Nos levou Numa ação Na Cidade Baixa Na Epaturo É uma ação Que já existia Que outro pessoal Agitava O coletivo Participava mais Na parte de produção Mesmo De orientação De captação De artes A gente faz Tipo uma Uma inscrição Pessoal Doa telas E obras De artes E a gente faz Aí um Pessoal se inscreve Doa agasalho E participa De um sorteio Depois dessas Obras de artes E aí Esse evento Tinha meio que Morrido Assim Tipo Parado E aí Ano passado A gente reativou O pessoal De uma trio Aqui de Porto Alegre O pessoal da CEA Ficar Meio que Deu a ideia De agitar de novo A gente Criou a Artéria Que seria um Nome Arteria Uma coisa relacionada A arte E artéria Porque o lance do bonto Todo mundo É uma coisa só Então se todo mundo Agir em coletivo Acho que as dificuldades As demandas Todas tendem a A diminuir Ou não Ser solucionados Não, não Solucionados não Acreditar na solução É importante também É, esperança Acho que tudo isso Que tu falou antes De despertar nos jovens De repente o cara Vê uma ação de comida Desperta o lado dele De músico Isso é muito Do despertar Então De levar Plantar sementinha Plantar sementinha É isso aí Então Voltando à história Tipo Aí a artéria Ela rolou A gente fez a entrega Das telas Sorteio Link ao vivo Lá no viaduto Aproveitou Já pintou Aquele dia mesmo Foi o dia que a gente pintou E eu queria dizer assim O futuro do núcleo O futuro da arte Principalmente da arte transgressora Que é do grafite Da fichação E que Quando perde Essa essência Essa raíza Ela acaba Virando uma decoração Virando Uma coisa Monetária Quem tem Tem Quem não tem Não tem Então Eu acho que O principal A cara do grafite Do Brasil Ainda é O grafite social Se apropriar E principalmente assim Leis existem No meio urbano Central Se tu for nas comunidades Tu não tem problema Em fazer uma arte Por exemplo Sim Vai fazer uma arte No centro Vai ir preso Então Então tem essas coisas Que Sei lá As pessoas hoje em dia São mais felizes Nas comunidades É a coisa meio seletiva Não por recurso Mas por Ter contato Com o vizinho Por saber a realidade Do vizinho Por de repente Faz um churrasco Aí já Todo mundo Come junto E as pessoas De recursos Não Elas vivem fechadas A gente estava Justamente falando Um pouco disso Antes que As pessoas Têm medo De viver Medo de ir pra rua Medo de Medo de Medo de opinar Medo de expor A opinião Porque hoje em dia A gente Vive a era Do politicamente Correto Que muitas vezes Também não é o correto A gente já passa Somos seres humanos Somos seres humanos E eu não tenho medo Sabe Uma coisa Por que que eu Não criei um roteiro Pro programa Ubuntu Sabe Eu acho que isso É muito importante Vai chegar o dia Que a gente Vai ter o dia Que a gente vai chegar Que não vai saber O que falar Sabe Com certeza Vai ter alguém Que vai sentar aqui E eu não vou entender Um pouco sobre o assunto E claro Vai colidir Mas É se permitir Errar Sabe Mostrar que somos seres humanos E que todo mundo É passivo de erro E que Cara Isso que não nos torna Pessoas vazias Muito pelo contrário Que nós estamos aqui Realmente Pra aprender um pouco Com cada um E eu acho que Um dos motivos Que me tornou Que me motivou Me tornar um cozinheiro E buscar E ter essa paixão Pela gastronomia Que eu tenho É de não É de saber Que eu nunca Vou saber tudo Sobre o que eu Que eu vivo O que eu exploro É a incerteza É a incerteza É o que O que move Sabe Até antes A gente estava falando aqui Que eu acho Um barato E ao mesmo tempo Muito louco Quando as pessoas Perguntam O que que tu é E eu Antigamente Há uns 10 anos atrás Quando alguém me perguntava O que tu faz na vida De bate pronto Eu respondi Eu sou cozinheiro Hoje a pessoa Me pergunta Júlio O que tu é Eu falo Eu não sei Era só cozinheiro É eu era só cozinheiro Mas eu Não e naquela época Já não era só cozinheiro Era um ser humano Cheio de dúvidas Cheio de sonhos De pensamentos Sabe E hoje poder falar Eu não sei o que eu sou É fantástico Então esses rótulos Que acabam nos trancando Que acabam não permitindo Que nós tenhamos Essa evolução Que eu acho Que é o que cada vez mais Os poderes querem É manter as pessoas Estagnadas E trancadas Dentro das suas bolhas Dentro das suas caixinhas Cara Esquerda Não vai pra frente Não vai pra frente Não enxerga do alto Então é isso Sabe Eu acho que a gente Tá aqui Pra realmente Quebrar essas cadeias Mostrar que não existe Realmente Não existe O Ubuntu é isso O Ubuntu é tu pegar O cara da direita O cara da esquerda Chacoalhar os dois Botar dentro Vamos servir juntos Por favor O pessoal que sai da faculdade Cheio de conhecimento Que é um lugar de conhecimento De estudo De evolução Como ser Como tudo Mas acaba Na realidade Da vida Do mercado Às vezes Sem atuar Sim Então são projetos Super importantes De primeiro contato Com o público De experimentar E a gente também tem muito disso De mostrar como os materiais No meio da arte São utilizados Não só o spray A gente acaba A grafia de spray Sem Mas não Hoje em dia mesmo O spray acaba Por ser tóxico É uma coisa que a gente tenta Usar menos Então com o tempo Essa consciência Vai sendo moldada Os artistas vão construindo Uma alicerça Artística Eu gosto de falar Porque E aí a partir daí Tu começa a influenciar mais Essa nova geração E a trilhar um caminho do meio Eu gosto de chamar assim Um caminho do meio Do equilíbrio É E eles vão poder ter uma referência Porque hoje em dia Eu acho que O que falta são referências Os heróis A gente não tem muito E aí dentro do modo O que eu queria perder É que existem heróis Nas comunidades Que é o senhor que sai cedo Os heróis anônimos Os heróis anônimos A gente também tem projetos Que gostam de valorizar Esses cidadãos Que estão lá E que os jovens Acabam valorizando Outros mais futuros Outro dia eu vi Tu falou de papeleiro Eu vi uma reportagem De um senhor Agora eu não lembro a cidade Que é catador de papel Catador E ele faz esse trabalho Para manter uma escola Na comunidade dele E ninguém E ninguém E ninguém Não falou O cara O cara está lá Fazendo Se juntando O grãozinho dele Sabe É uma coisa de grão em grão Se o empresário Tem o café da manhã Na padaria Logo que ele sai É porque a periferia Acordou antes Alguém acordou antes Sabe E dentro da gastronomia Eu vejo muito isso Dentro das maiores cozinhas Do mundo Quem está lá São as pessoas humildes Hoje eu vi uma matéria Eu não sei O Gil nome Acho que é Cozinheiros Da quebrada Sim, sim O cara falou que A maioria dos chefes De restaurantes Grafinos São Comentadores da quebrada Estava falando Sobre isso Agora de manhã Também Quem me passou Essa mesma matéria Foi o Diego Da companhia Tudo sobre pão Quero mandar um abraço Para ele O Jefferson Duarte Aqui também Está te mandando Um salve aqui Para o Mano Anão E mandar um abraço Também aqui Para o Larri Que entrou agora Tem uma galera E é bacana Que a gente está conseguindo Aos pouquinhos Dividir com as pessoas Com a galera Que está assistindo Ou que está escutando Ideias de pessoas Que estão diferentes E estão iguais Ele falou Alguma coisa bem interessante Sobre as pessoas Saírem e ir para o mercado De trabalho Algo da ONG É bem isso mesmo As pessoas Elas não tiveram Essa experiência ainda Porque principalmente Na engenharia Eu sou da engenharia elétrica Então Eu não tinha Essa comunicação Com as pessoas De comunidade Por exemplo A minha rotina Era fazer um projeto Atrás do computador E enviar Sabe Era assim que funcionava Agora Tem um contato Totalmente diferente Porque Então não simplesmente Pega um projeto Fica fazendo em casa Não Agora Os estudantes Eles participam dos projetos Eles vão lá Conhecem a comunidade Contato com a comunidade Tem um contato Exato Eles conhecem a cultura Do lugar Sabe Por exemplo Muitas pessoas nunca entraram Numa favela Eles não sabem Como é que é a experiência Entende Esses lugares São muito diferentes Para essas pessoas Aí agora Elas estão aprendendo O que é trabalhar Em conjunto Sabe Que é ir lá Ver o problema Desenvolver o problema Com a comunidade Entende Que é construir Juntos Porque não adianta Tu ir lá Entender na prática Os anseios E outra O que é muito comum Também É as pessoas Só Que nem o governo Por exemplo Vai lá Faz um projeto Entrega E deu Não tem mais contato Nós somos diferentes Nós fazemos uma construção Em conjunto O pessoal da comunidade Nos ajuda A construir Entende E com certeza Depois vai ajudar A manter E esse é o propósito Sabe Que é a construção No coletivo E construir Uma autonomia Entre eles também Sabe Eles saberem Que aquilo ali É deles também Eles vão valorizar Mais o patrimônio Com certeza É Porque daí Se tu constrói Alguma coisa ali Do nada De uma maneira Que eles não participaram Se perda Porque talvez Até não queriam Aquilo ali Sei lá E aí Provavelmente Vão dependar Qualquer momento Que tu vai Que tu entende As demandas E faz a coisa Junto No coletivo Aquilo ali Se automantém Se autossustenta Exato E é esse um dos propósitos Também lá na aldeia Que a gente quer fazer O projeto Ele tá fazendo Ele tá fazendo o projeto Do banheiro E a princípio Eles vão nos ajudar Porque eles vão cuidar Daquilo ali também Sabe A gente tem várias propostas Legais de bioconstrução Que dá pra eles Nos apoiarem Entende E com certeza Vão ensinar vocês também Não Eu tenho certeza Que nós temos muito mais A aprender com eles Do que nós Viremos lá fazer Sabe A gente tava falando Antes sobre a simplicidade A vontade Daquela visita Que nós fizemos Na aldeia Toda vez que eu vou Em uma aldeia Numa das aldeias A minha vontade É de ficar E não voltar Pra cidade Porque é impressionante O respeito Do convívio Eu nunca mais vou esquecer No primeiro dia Minha primeira visita Na aldeia Guarani A Karuã Que tinha uma mateira Uma árvore Da folha da erva mate E eu olhei E o cara falou Cara, isso aqui é uma árvore Eu nunca tinha visto antes Como era uma árvore Da mateira E eu tirei uma folha Pra sentir o aroma E o cheiro E um pequeno indizinho Era uma cara brava Assim, sabe O que que tu tá fazendo Sabe São essas coisas Tão simples Que a gente tem Que manter Essa pureza E se tornar natural A preservação O respeito O respeito mútuo Porque E outra coisa Que me deixou muito Impressionado Foi o convívio Que tinha Cara Uma galinha Um cachorro Um gato Um bugio Todos Convivendo em harmonia Sabe Isso é fantástico Cara E são esses Verdadeiros valores Essa raiz Que a gente tem Que buscar preservar Porque a correria Do dia a dia Sabe O caos O que a gente vive Esses valores invertidos Sabe Tu ter que andar De cinto de segurança Dentro de um carro Mas tu pode andar Dentro de um ônibus Com 60, 70 pessoas Em pé Amontoado Sem nenhuma segurança Sabe E aí Onde é que está o valor O que é valor Quais são os nossos valores E para onde estão indo Os valores É isso que a gente Tem que buscar Refletir Trazer o pensamento Trazer essa essência De volta E sair um pouquinho Dessa bolha Agora Meio dia 43 O Larri Está mandando um abraço Dizendo que está junto O Larri Também faz parte Do projeto Viver de Rio Que são outros Parceiros nossos Que nós temos Cara Que Levar alegria Através de um palhaço Para dentro Dos hospitais Para dentro Dos albergues Para dentro Das creches Para a rua Embaixo dos viadutos Sabe Cara Se tu está aí Assistindo hoje Gente Seja o que for Eu cozinho Porque eu sou cozinheiro Mas se tu é dançarino Sai Ensina alguém a dançar Ou se tu não sabe Fazer nada Sabe ouvir Escuta alguém Vai para dentro De um asilo Escutar as histórias Ou se tu fala Bastante Vai ler para alguém Vou citar um exemplo Em cima Do que tu está falando É exatamente isso A gente tem o gesto Que se chama Compartilhando conhecimento Porque daí O pessoal da engenharia Ele vai lá Em uma instituição E cada um tem Um conhecimento guardado Entre si E hoje eu vou fazer Nas últimas quarta-feiras Que era o projeto Do ano passado Que era Toda a última quarta-feira Do mês E lá apresentavam Um workshop Para os adolescentes Daí eles Mostravam alguma coisa Que eles aprenderam Sabe Coisa que Provavelmente eles Não iam aprender Naquela escola Ali onde eles estavam Sabe Então é muito bacana Isso Tu poder compartilhar O teu conhecimento Com as pessoas Sabe Demais O que tu ia falar Lúcia Entendeu Agora percebeu E aí que fugiu Acho que é muito isso De proporcionar O despertar Vou botar Nessa ideia Esse primeiro contato Às vezes tu Desperta Uma outra coisa A curiosidade A curiosidade gera O conhecimento E o conhecimento Ele não é Só assim Tipo aquele conhecimento A gente Eu tenho Percebido Que as pessoas Falam em conhecimento É aquela coisa Que tá no livro Tá na escola Tô frente na escola Tô aprendendo na faculdade Mas o conhecimento Cada pessoa É um universo Tipo se tu parar Pra escutar A história de uma pessoa Tu vai ver Que tem Infinidades de conhecimentos Às vezes Tu vai numa aldeia O conhecimento Da terra O conhecimento Da planta O conhecimento Que eles tem ali É um que a gente Jamais vai ter Onde eu mais aprendi Jamais vai ter Onde eu mais aprendi Na vida Na gastronomia Foi com senhorinhas Ou senhores Que não sabiam Às vezes nem Analfabetos Analfabetos Eu conheci O seu Hermes Que era um cara Que conhecia o dinheiro Pela cor Ele sabia Que uma nota Valia mais Que a outra Pela cor Ele falava Azulzinha Eu falava Até pra ele Ó, você tem que cuidar Pra não confundir Azulzinha Essa aqui Com a outra Azulzinha De 100 Com a de 2 Pra não perder Mas são pessoas simples Que sempre me passaram Conhecimento As melhores receitas Eu aprendi com essas pessoas E eu acho Que é isso É valorizar A gente Hoje vive Num mundo Onde um apartamento Vale um milhão Mas a pessoa Que constrói Que levanta As paredes Desse prédio Ela ganha Mísero salário mínimo Sabe E aí E por quê Porque valorizar O produto E não Quem Quem constrói Quem entra Sabe Cara Cada vez mais O trabalhador Sendo Sendo Desvalorizado E a gente Tá vendo Toda essa reforma Tudo que tá acontecendo E eu acho Necessário Falar Trabalhar Dessa forma Até os 80 É cara Eu tava vendo O vídeo Do cara Virando terra Lá Que desafiou Falou Vem trabalhar Trabalha 30 dias Aqui Trabalha 30 dias E abre Uma mesa Entende Então Cara É isso que a gente Tem que realmente Valorizar As coisas simples A Rita falou Adorou a ideia Da garrafinha D'água Falou até Pra deixar água Pra que as pessoas Deixem as garrafinhas Geladas E quando Um gari Alguém For passar Recolhendo lixo Na frente da sua casa Também Essa galera Que tá sempre Correndo pra cima E pra baixo Cara Valorizado Um copo De água gelada Pra quem Tá passando Calor Uma coisa muito bacana Também é Não sei se vocês já viram Que tem um aplicativo Que mostra todas As árvores criativas Que tem em Porto Alegre Eu não lembro o nome Qual que é o aplicativo Agora Cara Se alguém souber Aí manda pra gente Porque é bem bacana Depois o Jefferson Vai colocar Esse aplicativo Eu encontrei uma vez Uma aro lá Cheio de Acho que Era uma goiabeira Daí E tinha Perto de uma Tem uma cerejeira Hoje Eu tava saindo De casa Eu tava pegando Jambolão Na frente de casa Ali Sim Exato Aí eu encontrei Tinha uns moradores De rua ali Aí eu peguei Umas goiabas Coloquei assim Numa sacola E levei ele pra eles Aí depois Viu que tem umas goiabas Ali e tal Aí depois Ele pegou essas Deixou no cantinho dele Pra pegar mais Eu tenho um amigo meu O Carlito Que ele tem também O costume Ele anda Pra cidade inteira Sempre com uma sacola E ele anda Catando fruta na rua E vai distribuindo E vai distribuindo pra galera Faz esse mesmo Cara São coisas simples É dividir Entendeu Sobre números Que a gente fala E eu Cara Enquanto eu tiver Esse espaço aqui Eu sempre vou ressaltar Com um quarto Da comida Que vai pro lixo A gente conseguiria Acabar com a fome No planeta Isso é bizarro É um absurdo Então assim É a consciência De não deixar De não jogar no lixo Tem uma coisa que eu tô ensinando Pras minhas filhas É graças a ti Que a coisa Bota no prato Só aquilo Que tu vai comer Não bota comida fora Sabe? Porque assim A gente não se dá conta Do quão afortunada A gente é De ter uma coisa Então eu sempre digo pra elas Ah, mas tu tá no restaurante Não, não é porque tá no restaurante Tu tem que desperdiçar Não é porque tu tem Sobrando Tu tem que Precisa desperdiçar Não Não bota comida fora Bota o que for comer Ah, mamãe Me serve demais Vai comer até o final Com certeza Meio assim, sabe? Com certeza Mas é a coisa Eu fui criado sem meu pai Quando eu deixava uma coisa No prato É a coisa do desperdício Tu já viu Ele falava Julinho Sabe quantas pessoas Tem no mundo morrendo De fome Aquilo Ficou trânsito Acho que é por isso Acho que não tenho certeza Exatamente Em todos os sentidos E não ficar desperdiçando água Cara, assim Eu fico Possesso Quando eu vejo alguém Lavando calçada Cara, lavar calçada Pra mim é a coisa mais Sem nexo do mundo Depois de chuva Porque as folhas Do mundo Hoje a minha tia Ela estava aproveitando a água Da chuva Botou um sabãozinho E começou a lavar a área Lá em casa Eu ia fazer isso aí Que a gente tem que focar Nessa nova maneira Um novo despertar E de todas as áreas Que daí Tipo, que nem tu falou Esse lance De não poder dar A comida que sobra Do restaurante Tem que ser criado Um novo mecanismo Enfim Não sei se é através de leis Se é através de... Ah, essa lei está pra cair Na verdade Isso ali dá pra cair E tem que cair logo Até faço aí Um apelo Pra que, né Ó, senhoras vereadoras Mas ir atrás Do que tem que... Eu vou... Tem... Falou de um aplicativo Tem um outro aplicativo Eu ainda não testei Pra ver se está funcionando Em Porto Alegre Eu preciso testar isso Que eu já vi Que em alguma cidade Tipo São Paulo Está funcionando Que é o Kataqui 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 Tudo junto Acho que com K Que aí liga As pessoas Tipo assim Tu tem alguma coisa Que tu precisa colocar Fora na tua casa Papel Plástico E aí tu entra Nesse aplicativo E eles fazem O mapeamento De onde tem um catador Daquele material Perto de ti E o cara vai buscar Ou tu entrega E aí é isso Que é legal Eu ainda não vi Se está funcionando Em Porto Alegre Eu vou pra baixar O aplicativo E ver se tem aqui Mas se não está Em Porto Alegre Alguém que possa Trazer isso pra cá A gente... Se a gente não cria Um aplicativo Exatamente Porque tem a Vila Dos Copeleiros Ali no pessoal O pessoal que cata Ela tinha O lixo reciclável A gente é a referência Do lixo reciclável Mas por causa Dos catadores Exatamente Essa galera Que está Embaixo da pirâmide Mas aí pedem eles De, sei lá Tem os carrinhos Então é É necessidade De demanda Esse pessoal Sobrevive com isso Eu tenho dois exemplos Lá de amigos De infância Que era da Vila Reixim Lá da Zona Sul Que tiveram problemas De crime, etc Foram pra cadeia E lá dentro Os irmãos se encontraram Eles... Enfim Que trabalhar com lixo A gente tem Esse preconceito Eles viraram empresários Ali na Voltares E trabalham Há 10 anos já Com esse tipo De material De reciclagem E criaram O pequeno império Deles lá Que hoje Estão super bem Uma felicidade Uma abração Eu acho Para o Rodrigo Sabiá Que é um palestrante Hoje ele leva Esse exemplo de vida Porque ele hoje Ele proporcionou Para outras pessoas Que estão saindo do sistema Fantástico Eu fico arrepiado Convidar Como é que é o nome dele? Rodrigo Sabiá Rodrigo Sabiá Vem 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 aqui Falar um pouquinho Conosco Contar um pouquinho Da tua história E aí São bons exemplos A gente tinha um projeto Com a Suzete Que a gente levou Para mais de 20 casos Estrisionais A arte Mas não só Assim De ir lá Pintar uma coisa Em cor A gente gostava De fazer amarelinhas Para as crianças Que iam visitar Esse pessoal A gente gostava De também fazer Para os agentes Que convivem Diariamente Então era um projeto Que também foi Se mudando A gente começou Com uma coisa Mas depois Foi tomando Outras proporções Mudou o governo Caiu o Verda A gente parou Mas o próprio Emicis da Paz Que era um projeto Que o Rodrigo conheceu Lá dentro do sistema Foi onde abriu O horizonte dele Então a música Proporcionou A arte De uma forma em geral Ele acreditar Que é possível Eu não gosto De ser utópico Dizer que a arte Vai salvar Sendo que o spray É 20 pilos Então eu gosto De mostrar Por isso que Acho que a vivência É muito mais importante Que o valor É o conhecimento A sabedoria A sabedoria de vida Que tu vem trazendo A tua bagagem É muito rica Cada um tem uma bagagem Riquíssima Para compartilhar Pessoal A Denise Aqui Como a Denise Está falando O horário é muito curto Quando não senta Para assistir Já está acabando É, pois é Eu achei bem rápido Uma hora Muito pouco Mas a gente vai conversar Aqui A gente nunca quer cortar Ninguém Quer deixar Sem dar espaço Para todo mundo É, o Quintaúde Vai ter que ceder Um espacinho Um pouco maior Aqui para o Bunt Porque, cara Essa galera Tem muito para falar Eu vou agora Como faltam 6 minutos Para encerrar O nosso programa 6 minutos Para as 13 horas Eu vou Deixar que cada um Tenha ali Os seus 2 minutos Para se despedir Falar sobre O que está fazendo Quais são as próximas ações Eu vou começar agora Pelo Cauê Cara Dá o teu recado Quem quiser Participar Dos Engenheiros Sem Fronteiras Como é que pode fazer Quem procurar Onde se inscreve Como é que faz Bom Obrigado a todos Pela oportunidade De estar conversando Aqui com vocês São pessoas Muito incríveis De ter conhecido Também muito obrigado Por participar Do projeto Com a gente É isso A gente fez Uma parceria Bem bacana E quem quiser Participar Da ONG Engenheiros Sem Fronteiras Basta entrar em contato Ali pelo nosso site Ou pelo Facebook Mesmo Manda uma mensagem Ali para nós Qual é o site? Pode estar pelo Facebook Mesmo Engenheiros Sem Fronteiras Núcleo Porto Alegre Beleza Quer deixar mais algum recado? Mandar um abraço Para alguém Não Agora está sendo Uma experiência Muito interessante Para mim Participar Dessa ONG O pessoal Eu estou aprendendo Muito E está há quanto tempo Na ONG Já? Daqui a pouco Faz uns dois anos Já Daqui a pouco Eu entrei no início Do ano passado É um ano e pouco Já Eu entrei no início Do ano passado A minha namorada Que participava Aí depois ela me chamou Aí eu comecei a participar De um projeto elétrico Aí depois eu fiquei Como diretor de projetos Junto com um colega meu O Gabriel Kiel E aí depois Eu fiquei como diretor geral Daí agora Está sendo muito legal Assim Aprender com Essas pessoas Sabe? São equipes muito fortes Que todos são muito bem engajados Todos querem Passar o seu conhecimento Todos querem ajudar A gente sempre está indo Atrás de projetos novos Então É muito legal Então a gente está Bem ansioso Em poder fazer esse projeto Lá na aldeia Vai ser muito legal Construir uma escola Também E o banheiro Também o banheiro Fantástico A gente inclusive Está precisando de material De construção Mas entre em contato Lá através da página Do Facebook Fale com o Cauê Que eu tenho certeza Que esse banheiro Logo, logo E a escola Também logo, logo A gente vai poder Estar mostrando Para vocês aqui Irmã Fala um pouquinho Nós vamos fazer Um live aí De Porto Alegre Com certeza Com certeza Esperar o barbundo chegar Mais uma parceria Junto com o Gabriel Com o Gabi Do gravador Pug E é isso Eu agradeço E eu te agradeço E tu sabe Ela já Além disso Tem Que isso Tu é uma grande amiga Que eu tenho E eu fico muito feliz De poder contar contigo Sempre E os novos amigos Todo mundo junto Fala aí Meu irmão Dá o teu recado Tem algum projeto Alguma coisa Alguma oficina A gente está sempre Em processo de transformação O coletivo mesmo Vai fazer 11 anos Ontem Essa semana Eu trabalho 11 anos de luta Um espaço de trabalho Claro Tive a visita dele O Rosa lá E a gente trocou Também muito rápido Assim Em uma hora A gente conversou muito Porque a gente acompanha Os artistas Se acompanham Assim No sentido De estar sempre Aprendendo Com o próximo Hoje em dia A informação Ela está muito rápida O que o cara Está fazendo no Japão Você está vendo aqui Ao vivo Sim Então não tem como Tu Te fechar numa bolha Principalmente Você tem um artista A não ser Você tem um trabalho Muito reconhecido já Eu acho que isso Até vai te atrapalhar A nível social Sim De troca De conhecimento Então Voltando ao coletivo E eu pessoalmente A gente está tentando Buscar essas novas formas O Teatro da Arena A gente pintou ano passado Levou quase três meses Pintando Contando um pouco Da história do teatro Dos anos 70 Até a atualidade E aproximando Esse público Mais urbano Jovem Que está meio ignorante Acha que sabe de tudo Mas sabe muito pouco É verdade Então Por isso eu vou botar A gente tem que trilhar Um caminho Para eles terem como referência Como Sei lá O coletivo Núcleo Banó Serve como referência Para quem quiser fazer Algo a mais Do que só o seu trabalho A gente está falando Eu sou só cozinheiro Eu sou só pintor Não Não é só isso Tu é filho Por exemplo Tu valoriza tua mãe Tu pai Valores Familiares Valores sociais Valores de trabalho Sem estar falando De dinheiro A gente estava voltando A citar Quem é que construiu Aquele prédio Sim Quem é que fez aquele pão Sucesso é consequência De trabalho valorizado Isso tem que ser martelado Eu tenho visto A grana vem Como consequência Como consequência Eu tenho visto muito Assim Que os novos modelos De negócio Não é mais Quem tem um milhão É quem impacta Um milhão de pessoas Claro Que legal Que isso Vai ser A moeda A troca Vai ser essa Tu impactar positivamente A vida dos outros Cara O dinheiro É muito pouco O dinheiro vai e vem Essa é a real Infelizmente Ainda dependemos Disso Para algumas coisas Mas o dinheiro É muito pouco Comparado A tudo que A gente Pode vivenciar Através das experiências Cara E eu quero deixar Registrado aqui Lucas Porque eu Eu sou muito feliz De te ter no meu convívio Cara Porque Pela Pela tua visão De mundo Tá E eu acho que todos aqui Nós buscamos isso Mas pelo trabalho Que tu faz Dentro das comunidades Mesmo E As causas sociais São Me movem Mas Quando As causas São para quem Realmente Está lá dentro Que não consegue sair Daquelas pessoas Porque Eu fico São minicidades Minicidades Cara A gente faz Cozinheiros do Bem Embaixo Por exemplo De algumas A gente tem uma ação Lá no Maitá Na Vila Farrapos Que Ela impacta Mesmo sendo uma ação Muito menor Do que a nossa ação Do centro Do local O local Move conosco Sabe Muitas vezes Alguns voluntários Até tem Seio dia Até esses lugares Por medo E é essa cadeia Também que a gente Tem que quebrar Sabe Esse cadeia também Mostra isso Que Nos impõe medo De várias coisas E eu falo por mim No início Quando eu fazia Ação social Que eu estou inventando Eu moro na Zona Sul Estou inventando Uma história Lá no Zona Norte Que eu tive Durante 10 anos Na Rubem Betta Um dos pais mais Punks da cidade Então A gente fez Durante 10 anos Lá Com o pessoal do rap Que fazia o quadro Só rap lá E conheceu Cada ano Que a gente voltava Eu me sentia Mais parte Daquilo lá No sentido que O meu foco Era umas Acabava recebendo De outros lados Da senhora Da criança Eu acompanhei Crianças que cresceram Viraram adolescentes E tiveram grande influência Minha Nossa Não são minhas De todo mundo Que abraçou a causa Naquele dia Naquele ano Então A minha busca A nossa busca Como coletivo É criar maneiras De seguir atuando Se a gente estiver pintando O resto É consequência Entendeu Essa semana Mesmo eu fiz Uma ação Na rua Transgressora Mas que Que leva uma mensagem Então Consciência É que ela não tem a sua É difícil Tu cobrar do outro Que seja que nem tu Mas Tu teve o teu ritmo Tu teve a tua hora Até atingir Algo que vale a pena Uma construção Polinizar A gente tem algumas atividades Que vai rolar com crianças E alguns novos projetos Workshops Assim Comprar De puxação Isso é bem bacana É uma atrativa É pra isso que a gente está aqui Pra ligar as contas Unir E é isso Galera Infelizmente Chegamos ao fim De mais um programa Ubuntu Compartilha A live do Facebook Sigam essa galera Nas redes sociais Hoje é o nosso Terceiro programa E mais uma vez Cara sério O que me move As coisas que me movem A minha vida Geralmente me causam Acho que é por isso Que eu não faço a barba Porque me arrepia a barba E hoje eu estou mais uma vez Com a barba todinha arrepiada Porque eu estou feliz demais De estar dividindo E eu estou feliz também De ver que o pessoal Está interagindo conosco A rádio está vendo isso E é esse crescimento Que a gente quer ter Junto com as pessoas Que pessoas que realmente Tenham interesse De fazer alguma coisa Em prol da sociedade Dentro disso que eu me esqueci Agora eu lembrei Se tu quer fazer algo Primeiro tenta ver Quem já está fazendo isso Sim É ali que está o conhecimento Sim Quem já está atuando E ali depois disso aí Se tu ver o resultado O que tu proporciona Para as pessoas A alegria As fotos que a gente vê A cada ação do cozinheiro São de arrepiado E só acontece Só temos essas fotos Porque um dia Um fotógrafo falou Poxa, eu acho que eu posso Colaborar através da fotografia Entende? Eu acho que cada um Pode ajudar de alguma maneira Enfim, galera O que é que o Jefferson Está falando aí Que alguém mandou alguma coisa? O que foi? O Gabriel falando aqui Daqui a pouco está colando aqui É isso Acho que é o Gabriel Que está chegando aí Gente Um beijo no coração de vocês Somos o que somos Porque somos todos nós Quinta-feira tem mais Meio-dia Bubuntu, galera